Oi gente, tudo bem? Vamos reciclar? Com uma garrafa pet, nós vamos cortar o gargalo e essas duas partes. E vamos passar no ferro apenas a parte de baixo, que vai fazer o encaixe ficar perfeito. E com um pedacinho de caixa de sapato, nós vamos marcar o fundo e colar com cola quente. Eu utilizei a pérola em metro. Você cola a primeira pérola e deixa secar bem, que vai dar firmeza no restante do trabalho. E aqui na parte plástica, vamos usar a cola permanente, porque o calor da cola quente pode deformar a garrafa. E aqui na parte plástica, vamos lá. Colei uma pérola maior como puxador e fiz o acabamento com fita de organza. Essa bandeja eu te ensino a fazer nesse vídeo aqui embaixo. Eu vou deixar o link na descrição. Vamos colar o adesivo nas laterais e vamos fazer duas fileiras na parte de dentro. E na parte de baixo, eu colhei esses quadradinhos de pérola como pezinhos e eles já são vendidos prontos. E com a cola permanente, eu fiz a colagem do espelho. E se você gosta de reciclagem, dá uma olhadinha no canal que a gente tem várias outras ideias. Beijos e até a próxima!